Fala que eu vim, vocês estão bem vindo novamente no canal por aqui é um GAMER! Bom aparecimento! G2A Galera, hoje eu estou muito contentes, muito, muito animado, sabe por que, cara? Não sei Porque eu pedi 50 magos lá no clã do amigo meu, porque eu estou no clã do amigo meu, tá ligado? É, ué Pedi 50 magos e olha, agora nós vamos ter o nosso mago nível 12, cara! Nível 12, maluco, é quase um sonho para quem joga Clash Royale, doido? É verdade Eu já tenho o nível 12, os mocegos, já tenho o moceguinho nível 12, aqui ó, o moceguinho nível 12 Mas o moceguinho eu uso ele de bem quanto, tá ligado? O meu deck mesmo oficial é esse daqui E vamos lá upar o... o mago de fogo para o nível 12 Porque hoje é dia de PAAA! TALHA! XAMO! 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 Bora lá galera, sem mais delongas, vamos upar o nosso mago São 5 mil, 50 mil moedas para upar Que? E nós tem... 31 mil e... 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 eu acho ainda para upar não, cara Se fodeu! Para aí né? Olha o rapido Puta que para aí né? Rapaz, eu tenho que ser estudado pela NASA mesmo, que não tem condição não Eu ia gravar o vídeo tão feliz, tô tão feliz para upar essa bosta desse mago São 50 mil moedas, mano, eu pensei que era... que era 5 mil, cara! Para upar o rapaz do creche, olha... Garçamento de te roubar de todo jeito, né bicho? Pega ladrão! Até para upar as cartas que tu ganha... Ó, ó, eu vou mostrar para vocês... Não tem esse torneizinho aqui? Uhum... Esse torneizinho aqui eu ganhei ó... 1, 2, 3, 4, 5... ganhei 5... Uhum... Eu tô com azar, viu? Eu tô com azar, porque parece que aconteceu aqui... Tô lembrado não A minha guriazinha pegou meu celular e gastou minhas gemas, maluco! Agora do que ela gastou eu não sei, viu pai? Porque eu tava esperando o mojo do porco rei, do gigante que arrota Já não tô mais alegre, já não tô mais alegre Mantenho nada... Ai meus ovos, fui trollado dessa vez Tinha um pau mago, pensando que era 5 mil E é 50 mil Fui mostrar para vocês aqui os emojis para me comprar Porque eu já tinha mais de 500 gemas E agora só tem 260 gemas Ai meus ovos doidos Mas não tem nada não, galera, não tem nada não Bola, bola essa zoeira aqui Deca original porcão Uma arena desafiante 2, hein? Vamos lá sem mais delongas De batalha Nível 12, né? Eu queria mesmo que viesse logo no nível 12 Que eu tô exangado hoje, tô exangado, meu irmão Vem, vem, bota pro pai, bota pro pai Botou ali, bota por aqui pra ele gastar o zap dele, ó Bota por aqui pra ele gastar o zap dele Isso, muito bem, muito bem Muito bem, muito bem pra sua cara Isso, bota aqui E o... Esse aqui é pra lá, ele quer pra lá, hein? Não vai dar conta de matar não Não vai dar conta de matar não Desgastar ainda, não vai dar conta de matar ainda Infeliz Para ele, ele deu dano em nós Não vamos dar dano nele também, pai Não vamos dar dano nele também Para aí, ó Vai, 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 vai Mata esse safado Matou, matou Ai, meus ovos Eu não sei nem quem pode tirar Ó, ó as cartas do cara Nível 13, doido Vai tomar na racha, maluco Vai tomar no caneco Ai, meus ovos Viu, menino? Para ainda, menino O que nós vamos fazer agora? Não sei Ele botou a tua infernal Foi o que ele botou a tua infernal Ó, ó as cartas, tudo nível 13 Clash Royale, filho do... Do a beba, filho do a beba Eu não vou falar filho do rapaz Ou eu vou falar um palavrão Mas é pecado falar palavrão Filho do marrom que fuça, doido Para ainda, para ainda Bota uma surpresinha para ele aqui, do Surpresinha Não tá encaixando no meu deck não Não tá encaixando não, meu Vem, bota essa cortina frutazinha em mim Bota essa cortina frutazinha em isso Muito bem Tudo com a sua cara Mata ela, mata, 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 mata Mata essa nojenta Isso, vai, 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 vai Isso, muito bem Muito bem Vai usar o magro de fogo, hein Vamos usar o magro de fogo Agora ele tá ferrado na vida dele, viu Agora ele tá ferrado na vida dele Vai, bota o magro de fogo Bota o magro de fogo aí, nojenta Muito bem, muito bem Tira, tira, tira esse nojenta daí Tira, tira, tira aí Ô Péca, desgraçado da minha Dô uma ferroada nessa bosta Nessa torre aí Você vai morrer Agora ele se arrumou Agora ele se arrumou Muito bem Muito bem Agora ele se arrumou Porque agora eu tenho o meu mago, pai Eu tenho o meu mago E tenho a minha Péca Eu tenho o meu mago E tenho a minha Péca Eu queria isso mesmo Bota, bota Bota, bota Vá Toma tu, doido Toma tu Vá Ó, desgraçado da minha Péca Lá do outro lado Ô, metido de inferno, doido Para ainda, para ainda Para aí, que que nem assim não Que nem assim não, que nem assim não, pai Que nem assim não Vai, 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 vai Não vai topar, não vai topar Não vai topar, não vai topar, hein, pai Não vai topar, hein Não vai topar Vou levar as três coronas desse otário Vou levar as três coronas desse otário Pelagado, seu otário, seu otário Pelagado, seu otário, seu otário Vai, vai, vai Tira todo mundo, tira todo mundo aí Tira, 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 tira Vai, Péca Vai, Péca Vai, vai, vai Corredor nojento Vai, Corredor nojento Tem como ganhar não, galera Ó as cartas do cara Vai tomar no... Rapaz, vai tomar na racha, doido Tem como ganhar? Não Se esse cara fosse nível 11 normal Ou nível 12 normal Ele não tinha ganhado nunca na vida dele Nunca Esse jogo é um jogo que parece que foi um... Rapaz que inventou essa carne Parece que essa gente doido Vai tomar na racha, maluco Bora usar um deck apelão aqui Deck apelão Esse deck aqui, para aí, para aí, cara Esse deck aqui Esse deck aqui é miserável Vou upar pelo menos esse... Dois mil para upar... Vinte mil para upar esse... Esse... Esse gelinho aqui Vai tomar na racha Rapaz, doido Vou upar não Vou com esse deck menquinho Vou upar essa bosta não Galera Galera Eu acho que eu perdi Porque eu não pedi para vocês se inscreverem no canal Moço se inscreve aí Que é de graça Aperta no botãozinho aí Compartilha com seus amigos Bora ajudar o porcão a chegar E a cinco mil Olha lá Chegamos a cinco mil Sejam bem vindos Todos que apareceram os novados Bora ajudar o porcão a chegar a seis mil inscritos Doido Bora lá Então sem mais delongas Depois da trollagem que eu passei Tentando para a bosta do meu mago de fogo E ainda gastando minhas gemas Ai doido Eu vou te falar Vamo lá sem mais delongas De batalha O que é que vem? O que é que vem? Outro nível doze Tá vendo? Como é que sobe para desgraça? Rapaz Como que sobe para a bosta da arena Desse jeito aqui Não tem como subir não meu amigo Você é doido é? Rapaz Não tem como subir não Olha as cartas do cara Olha as cartas do cara Olha o nível das cartas do cara É nível treze doido Eu vou fazer o que? Nível treze Tem como subir? Você é louco Não tem Fala para mim sinceramente Tem como subir? Os caras que são assim nível treze São tudo nubes Os caras não sabem jogar não Só para os caras das cartas Só para os caras das cartas Essas bosta Bota uma conta full na minha mão Para ver se eu não viro o melhor do planeta terra Bora bora Vai O esquema desse deck aqui é o seguinte Bota o bebê dragão Vai bebê dragão Esse aqui Esse aqui Isso muito bem Para ainda Para ainda Para ainda Para ainda Vai 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 Com essa bosta ai olha Tem como não Tem como não galera Tem como não Não tem como As cartas do cara tudo nível treze doido É só para passar raiva É só para passar raiva doido Esse jogo aqui viu Não tem como não pai Passar assim não Não tem como ganhar assim pai Não tem como Não tem como não Não tem como ganhar não Eu fiquei até triste nessa Buceta de dinossauro Não tem como não Não tem como não Tomar num 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 Rapaz Tá perdido esse jogo Tá perdido Agora primeiro Atrapalhar ele aqui Sacar isso Tá perdido Agora primeiro Atrapalhar ele aqui Essa porta Vamos tirar ele de tempo aqui Pelo menos Tira ele de tempo Vai tirar ele de tempo aqui Tira ele de tempo aqui Isso Tira ele de tempo Tira ele de tempo Vai lá satangos Fazer alguma coisa pelo menos Vai 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 Não tem como não Não tem como pai Não tem como não tem como Não tem como Não posso fazer nada galera Não posso fazer nada Não tem como ganhar não Não tem como turma Tomar no anel Tomar no anel Não Eu acho que eu vou desistir dessa carniça aqui Vocês viram as cartas do cara, viu? Os cara que eu joguei, viu? Eu vou mostrar pra vocês, vim aqui Vou mostrar pra vocês pra dizer que eu não tô mentindo Nessa bosta, ó Olha aqui, se liga na parada aqui Se liga na parada Carta nível 13 Carta nível 13 Carta nível 12 Carta nível 12 E eu? Carta nível 12 é a maior que eu tenho Eu vou seguir Essa daqui nível 11 Essa aqui nível 10 A do bebê dragão nível 10 Eu sou tudo nível 10, doido E o outro aqui, o outro aqui, o outro aqui Carta nível 13 Carta nível 13 Carta nível 13 Mago de fogo nível 13 aqui, ó Ganhando de goblins Rapaz, Clash Royale Rapaz, é um jogo muito desgraçado Sabe por que que eu não... Os caras falam... Joga o... O grande clássico Eu não gosto de jogar bosta no grande clássico Porque só tem gente jumento lá Os caras falam... Se eu tivesse uma conta Um parada nas minhas mãos Uma conta tudo nível 13, doido Rapaz, eu queria ver se eu tava muito longe nessa bosta aqui Porque eu só perco Porque nem tem condição de ganhar de jeito nenhum, amigo Rádio tomar na racha Ali na raiva que eu passei hoje Querendo umpar meu... O meu... O meu... O Mago de fogo Tomar no anel Então é isso aí, galera Tô muito peidado nesse vídeo de hoje Eu pensei que eu ia... Eu ia fazer um vídeo de abertura do Mago de fogo E deu tudo foi errado nessa bosta Perdi em gema Não tem dinheiro pra... Não tem dinheiro pra upar Mago de fogo Mas é isso aí, galera Até aí vocês tenham curtido Continua apoiando o canal Porquão Games aí E tamo junto E até o próximo vídeo, galera Fui!